Ciência do dia-a-dia Como a ciência, a tecnologia e a inovação estão presentes no meio da gente? Você já se perguntou se algumas plantas que tradicionalmente as pessoas usam como remédio têm realmente efeito sobre a nossa saúde? Pois saiba que tem muita gente estudando esse tema, e não é de agora. Em 1994, um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá criou o Laboratório de Inovação Tecnológica para o Desenvolvimento de Fármacos e Cosméticos. Entre os projetos estão a análise de preparações indígenas do interior do Paraná e das comunidades rurais do Tocantins. Ali, eles descobriram que algumas práticas, entre elas alguns tipos de garrafadas, combatiam realmente diferentes enfermidades. A pesquisadora do CNPq, Tânia Ueda Nakamura, está entre os cientistas do laboratório. Em seu projeto atual, descobriu que duas plantas, a arueira e o tanaceto, têm ação contra o vírus da herpes. Encontrar alternativas para combater esse mal é fundamental porque, atualmente, boa parte da população não responde mais ao tratamento com o remédio padrão, o aciclovir. A pesquisadora destaca que o conhecimento sobre diferentes produtos naturais é importante já nas etapas iniciais de pesquisa. O resultado dos testes subsidiam os médicos a indicarem a utilização de certas plantas pela população, fundamentados cientificamente. Para a população de baixa renda, ou que não tem acesso ao produto industrializado, porque ele é muito caro, ou porque ele não chega até a região onde ele mora, isso é muito importante. Ciência do dia a dia. Aqui você fica sabendo como a ciência, a tecnologia e a inovação podem fazer diferença na sua vida. Uma produção do CNPq.